Olá pessoal, eu sou a Natália, biomédica do laboratório Labtec e hoje eu vim mostrar para vocês os nossos testes de covid que nós realizamos aqui. Nós realizamos o nosso padrão ouro que é o RT-PCR, que vai para o nosso laboratório Álvaro. Nós temos aqui também o teste antígeno, tá bom, que é pelo suave nasal. Ele detecta de 3 a 7 dias, tá bom, de sintomas ou contato com alguém que testou positivo. E nós realizamos também os testes rápidos no sangue, que ele é sensível após 14 dias, de 10 a 14 dias. E temos também o sorológico quantitativo que nós enviamos para o álvaro também, também nessa mesma de 14 dias ou mais. Venha para a Labtec então e realiza os seus exames de covid conosco.